A CIDADE NO BRASIL Chegou a hora, Piauí! Eu não entrei na política em busca de poder nem para tirar vantagem pessoal, como muitos por aí. Como empresário, não dependo da política para viver. Eu entrei na política para fazer o bem, para cuidar de quem precisa, para ajudar o meu Piauí a crescer. Eu só quero uma chance de fazer bem esse trabalho. Por isso, peço que você me dê esta oportunidade que os outros já tiveram. E tenha certeza, vou ser o melhor governador que o Piauí já teve. O que nos move a querer superar todos os limites? A fazer o que parece impossível? O que nos move é um novo impulso. É a força da união. Porque pensamos de outra maneira. E temos garra para fazer diferente. O que nos move é que temos novas ideias. E sabemos como fazer. O que nos move é um grande compromisso. O maior compromisso de nossas vidas. Que é cuidar da nossa gente. Que é mudar a nossa história. Que é mudar o Piauí. Zé Filho, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Zé Filho, cadê você? Chegou, chegou o Zé. Pra mudar nossa história. O Piauí quer vitória e canção de perder. Chegou o Zé. Pra trazer mais emprego. Pra cuidar da saúde e da educação. Chegou o Zé. Pra plantar e colher. Fazer tudo crescer. E pra dar solução. Chegou, chegou, chegou o Zé. Tema de hoje. Modernização do metrô. Meu amigo, minha amiga do Piauí. Há quanto tempo você ouve a promessa de que vão melhorar o metrô de Terezinho? Faz tanto tempo que nem dá para lembrar. Mais de 10 anos no mínimo. Pois hoje eu quero dar uma excelente notícia para você. A espera acabou. Nosso governo vai cumprir o que muitos prometeram e não fizeram. Quero anunciar que as obras para a modernização e a completa reforma do metrô de Terezinha vão começar ainda este ano. É, ainda este ano. E que daqui a no máximo dois anos você receberá um metrô novinho em fundo. Para se orgulhar ainda mais da nossa capital. Dá uma chance pro Zé. Zé Filho, governador. Você vai ver agora, tintim por tintim, tudo o que será feito para melhorar o metrô. O plano de ampliação apresentado pelo governo vai acontecer nas nove estações do metrô de Terezinha. O projeto também prevê a construção de três novas estações. O trecho de quase 14 quilômetros que liga o Itararé ao centro vai ser duplicado e transportará cerca de cinco vezes mais passageiros, passando de 10 para 50 mil pessoas por dia. As viagens também serão mais rápidas, diminuindo o tempo de espera de 30 para 15 minutos. Com a reforma, as estações ganharão obras de acessibilidade com rampas, elevadores, piso antiderrapante e sinalização. O sistema de transporte terá ainda oito novas composições climatizadas, oferecendo mais conforto, eficiência e segurança. Dá uma chance pro Zé. Zé Filho, governador Mas peraí, que milagre é esse? Como o Zé Filho, que está há cinco meses como governador, conseguiu desatar esse nó que estava travando com a reforma do metrô? Eu vou explicar. Para começar, não fui eu que resolvi o problema do metrô. Foi o nosso governo. Primeiro, foi feito um plano de modernização do metrô no governo Wilson. O plano era tão bom que logo foi aprovado em Brasília, pelo Ministério das Cidades. É o mesmo plano que você acabou de ver na reportagem. Faltava o governo federal liberar parte dos recursos. Porque é uma obra muito cara. 445 milhões de reais. A liberação aconteceu no fim do mês passado. Mas é o governo do estado que vai arcar com a maior parte dos recursos. Veja. O custo da obra do metrô é de 445 milhões. O governo federal entra com 217 milhões. E o governo do estado com 228 milhões, através de financiamento da Caixa Econômica Federal. Chegou! 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 Zé! Plano de governo. Modernização do metrô. Zé Filho vai fazer. Reforma completa do metrô, com a construção de três novas estações. A duplicação da linha Delgande de Seu, compra de novos trens, novos trilhos e outras melhorias. Plano de integração metrô-ônibus, a ser executado em parceria com a Prefeitura de Teresina, visando agilizar o sistema com um custo menor para o usuário. Desse jeito fica bom pra andar. Como você vê, Silvio, quem trabalha sério sempre chega lá. Acabamos com a novela do metrô. Pois é. Quem trabalha, Deus ajuda. Parabéns pra você, pro Wilson e a todos que ajudaram. A modernização do metrô é apenas o exemplo do muito que nós vamos fazer quando você ganhar a eleição. Por isso, eu peço a você, dá uma chance pro Zé e vamos de metrô. Zé Filho, governador. Silvio Mendes vice. Para mudar nossa história. Chega de promessas. A reforma do metrô de Teresina foi aprovada e as obras começam ainda este ano. Novos trens, novas estações, tudo novo. Adivinhe quem acabou com essa novela. Só pode ter sido o governo de Zé Filho. E foi mesmo. Zé Filho, governador. Um bom governador trabalha para melhorar a vida do trabalhador. Melhorar a vida da família piauiense. Zé Filho está pronto para isso. Teresina precisa de um governador como o Zé Filho. Comprometido com a nossa capital. Para a gente trabalhar em harmonia, como estamos fazendo hoje. Diário de campanha. O Zé, pra olhar pela gente, essa gente decente que cansou de sofrer. A campanha de Zé Filho e Silvio Mendes cresce a cada dia, colocando o Piauí pra cima. É a campanha da vitória e do alto astral. O Brasil mudou e o Piauí já avisou que quer mudar também. Porque aqui o povo se orgulha de sua terra e não baixa a cabeça pra ninguém. É o Zé Filho e o povo, juntos nos quatro cantos do estado. Na região de Picos, Zé Filho esteve em Jacobina do Piauí. Recebeu o carinho dos moradores de Patos do Piauí. Teve festa também em Massapê. Em Rio Grande do Piauí, a certeza de uma nova história estava em cada rosto. Eu voto no Zé porque ele representa a mudança do Piauí. Isso aqui é Zé e é Zé Milouro. Com certeza, é o melhor pra nosso Piauí. E o Zé Filho deu outra vida ao nosso estado. O povo de Jaicós também foi às ruas, confirmando o que as pesquisas já demonstram em todo o Piauí. Chegou a hora da mudança. É Zé Filho governador. A chance que tem pra mudar é essa. Você ganhou meu voto, tá bom? Obrigado. No Iapeti, 24 horas. No Iapeti, 24 horas. Tchau, 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 tchau. Chegou, chegou, Zé.